Olá, chegando com as notícias do esporte e além do reconhecimento esportivo, muito dinheiro está em jogo na Copa do Mundo de 2022, é isso mesmo. A FIFA vai pagar premiações no Catar mais do que já pagou em qualquer outra edição da competição. Os valores a serem pagos, por exemplo, ao país campeão, ao vice e ao terceiro colocado, foram divulgados pela FIFA em um evento realizado em abril deste ano. A entidade vai desembolsar mais de 2 bilhões de reais em premiações, 10% a mais do que na Copa realizada na Rússia. Por exemplo, o campeão da Copa do Catar vai receber um prêmio de cerca de 226 milhões de reais, além dos prêmios do segundo, terceiro e quarto colocados. Maira Oliveira para o Plantão dos Esportes, da TV Brasil de Norte a Sul.